E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DoggyChair, no seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha crítica da terceira temporada de Castlevania. Vamos ver o que eu achei dessa nova temporada e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixe um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixe um pouquinho, se inscreva e bora falar dessa série, anime, desenho. Bom, eu não sei como definir Castlevania, mas eu sei que é lindo, é lindo, eu gosto pra caceta de Castlevania, tá ligado? A primeira temporada tem crítica aqui no canal, tem só 4 episódios, a segunda temporada também tem crítica aqui no canal e tem 8 episódios. E a terceira temporada chega com 10 episódios, cada vez mais e tragam mais, mas, 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 isso também pode deixar a série um pouco mais cansativa, ou com um ritmo mais lento, ou com mais desenvolvimento de personagem, como eu prefiro encarar. E sim, a minha barba tá toda estranha, porque eu fiz a barba e ficou essa sombra de barba aqui, porque eu não também solto, sei lá o que aconteceu, tá ligado? E minha sobrancelha tá toda cagada, para de prestar atenção! Não dá mais. Warren Eres, criador da série, né, e também roteirista aqui, volta com a parceria com Sandits, que é o diretor de quase todos os episódios, ou de todos os episódios, se eu não me engano, ele co-dirigiu alguns episódios, mas ele é o diretor de toda a série, desenho, anime, enfim. Depois da segunda, que foi extremamente melancólica, e adora a segunda temporada, eles voltam aqui para dar novos ares à série e a esses personagens, né? A gente tem o Alucard vivendo num castelo vazio e solitário e depressivo, tá ligado? Meio estranho, né? Normal para quem assassinou o próprio pai, né? Mais ou menos isso que acontece. Mas ele era o Drácula, então tá tudo certo. E o Trevor e a Saifa estão numa viagem aí, buscando outros monstros e tendo várias aventuras, tá ligado? Mas, obviamente, existe um plano muito maior de criaturas da noite e coisa do tipo, e também temos a vilã dessa temporada fazendo altas tramas aí, para a gente ter algo para que se preocupar, que já que o Drácula, o maior inimigo de todo mundo, já fora derrotado. Primeiro eu tenho que avisar, é sanguinolento pra caramba, se trata de uma adaptação de videogames, e a física não é muito aplicada aos personagens, porque além de videogame e desenho, aí eles meio que se dão a esse direito. Ora, isso incomoda lá nas primeiras temporadas, hoje em dia a gente já tá mais acostumado, e os personagens e a série encontram um equilíbrio melhor, onde eles vão se machucar, onde eles não vão se machucar, e tá tudo certo. Obviamente, que isso de deixar os personagens quase invencíveis, muitas vezes vai ter que criar soluções cada vez maiores, pra ter algum conflito, algum animal, uma criatura da noite, que seja realmente difícil de derrotar, que seja um desafio pra eles, não é mesmo? Então a gente tem quatro, cinco ali, trajetórias, núcleos que a gente vai acompanhando, o do Isaac, o do Victor, junto com a Carmília, a gente tem o da Cypher, junto com o Trevor, e temos o do Alucard, sabe? Então a gente vai vendo essas coisas ali acontecendo, e a série toma o seu tempo, tá ligado? Pra desenvolver cada núcleo desse. Então, pra mim é importante, pra de fato me importar, com a derrota ou vitória de todos esses personagens, mas isso pode desagradar quem quer focar num certo grupo, por exemplo, no Alucard, ou na Cypher com o Trevor, então assim, é bom e ruim, ao mesmo tempo, eu acho que é só uma escolha narrativa, que a série, na minha opinião, conduz bem, porque na hora que ela decide fazer isso, ela se mantém nisso daí, ela continua na mesma linha de raciocínio, e principalmente continua levando a história pra onde ela começa. Ela surge devagar, ela vai se desenvolvendo, temos pouca ação em quase todos os episódios, um momento ou outro, principalmente vindo ali do personagem do Isaac, né? Poucas coisas também ali do Trevor e da Cypher e do lugar onde eles estão, mas a gente tem pouca ação. E aí a gente chega ali no final da série, no nono episódio, se eu não me engano, onde tudo acontece, o bagulho fudeu, você pode deixar toda a ação pra esse episódio. Então isso pode desagradar algumas pessoas, tá ligado? Pode parecer uma certa enrolação. Eu gosto, porque Castlevania pra mim, me parece falar muito mais de filosofia, de cultura, e falar um pouco mais de depressão, tá ligado? E melancolia, assim, tipo, mano, é muito sofrida a vida, por exemplo, não sofrida, mas é melancólica a vida do Alucard, tá ligado? A vida do Alucard é, nossa, que vida bosta! Tirando o fato quando ele estava com os pais vivos e tudo tava maravilhoso, mas depois que a mãe dele morreu e que deu todos os acontecimentos da série, ó, ó, só merda, só a ladeira abaixo. E o que torna pra mim interessante essa temporada é porque, sim, esse nono episódio é incrível, é fantástico e acontecem coisas que, maluco, eles fizeram assim, ó, vamos fazer tudo o que a gente acha que consegue fazer nesse nono episódio, tá ligado? Então tem corpo caindo do céu, tem chuva de corpos, tem corpos voando como se fosse uma bola e arremessando no Isaac, sabe? Tem demônios de todos os tipos e todos os níveis e coisas do tipo e temos muito sexo nesse episódio também, o que é interessante. E não é de graça, isso que é legal, porque muitas vezes essas cenas de sexo pode cair pro mau gosto num desenho ou em algo do tipo, tá ligado? Ah, vamos fazer isso aqui e, tipo, vai acabar indo pro mau gosto, uma certa pornografia, coisa do tipo. E não, não é isso que a série ou o anime faz, assim, o que ele decide fazer é mostrar, sim, uma porque é pra maiores de 18 anos e uma porque ele pode, tá ligado? E outra porque serve pra trama. Principalmente quando a série pega esses assuntos e vários outros e, tipo, quebra todos os tabus, cara. A série tem, assim, não tem problemas em falar de religião, principalmente o cristianismo, de criticar o cristianismo de forma sinistra, sinistraça, de maneira extremamente corajosa, diria eu, tá ligado? Tudo bem, a gente não tá no tempo da Inquisição, mas, assim, ainda é corajoso, não é mesmo? Essa daqui termina todo mundo meio cuzão, assim, e você com pouca fé ou nenhuma fé na humanidade ou em ninguém. Então é descrença, é desconfiança e é... É ser um babaca mesmo. O Trevor termina meio babaca, o Alucard, por mais que ele tenha sofrido, termina meio babaca, tá ligado? As pessoas da cidade lá, aquele juiz fez naquela cidade, assim, são coisas horríveis e você é quase uma perca de fé na humanidade. E aí, uma série que mal fala, ou que não tem fé, né? Ou que questiona a fé o tempo inteiro, isso é interessante, cara. É ousado e é um dedo da ferida ali. E se sustenta, mesmo sem o seu vilão principal. Obviamente, o Drácula faz falta. Obviamente. Mas eu acho corajoso o caminho que a série tá seguindo e tô louco pra ver os próximos episódios, porque, assim, eles podem fazer o que eles quiserem com a história. Tá aberto pra todos os lados. E isso é muito maneiro. A minha nota vai ficar com quatro estrelas, mas ainda assim funciona muito bem. Eu acho que a série se mantém no nível muito alto, tá ligado? A segunda temporada ainda é a minha preferida, mas essa daqui tem momentos muito incríveis. E não sei se é fiel aos jogos agora, tá, gente? Eu não faço a menor ideia, assim. Então, me diz aí nos comentários se tá fiel, se tá completamente fora. Eu acho que deve estar fora. Eu acho que deve estar fora. Pelo que eu conheço de pouco de Castilvano, eu acho que tá um pouco fora. Mas me diz aí, porque eu não manjo direito. E não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento. Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar ideia, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E pra vocês me zoarem aí, porque eu tô estranho com a caralha, mas tudo bem, nós é nós. Autoestima em primeiro lugar. Mas é isso daí, galera. Beijo na boa ideia pra dar like ou partilha. E tchau. Tchau.